Boa noite, a pedido de algumas amigas, eu venho aqui fazer um vídeo para mostrar o que é que a Tati Faquinha, ela me inspirou a fazer um trabalho, que aqui é que ela inventou um trabalho tão lindo, e só hoje eu fui fazer uma ponteira de lápis, como eu falei à tarde, né? Aí, como a minha bateria do celular acabou, aí eu aproveitei e fiz esse portal, aí eu estava decorando, então eu fiz para menina e para meninos que gostaram do meu trabalho, ó, eu faço o meu melhor, tá? Deus te abençoe a mim, ó, amo vocês, amo vocês, ó, passa a serra, amo vocês, tá? Muito obrigada que Deus te abençoe a mim, ó, amo vocês, ó, amo vocês, ó, amo vocês, tá?